Se pra você foco na vida é tudo, vem pra foco multimarcas porque aqui o seu novo carro tá esperando, né não? Isso aí, Ana, vamos falar aqui de Palio Sport 2015, veículo completo com teto solar, interior com detalhes em vermelho, por apenas R$ 50.900, Ana. Esse Palio Sport é sensacional, é pra você arrasar por aí, teto solar a cor amarela, tenho certeza que você vai se aventurar por esse Palio, hein? Vamos falar agora de Jetta, inclusive esse carro pra mim é um dos mais lindos. Maravilhoso esse carro, Ana, um Jetta Comfortline 2.0, também com teto solar, interior caramelo e esse carro tá com um precinho especial, não vou falar o preço não, tá? Pessoal, vem aqui conferir. Conferir. Agora só vou falar uma coisa, quem dirigir esse Jetta aqui vai sentir o poder, mas que carro imponente, tá? Muito bonito e completado. Pois é, agora tem Cruze também, que é outro sedã aí que não fica... Não fica pra trás. Não fica pra trás, tá? Vamos lá, Chevrolet Cruze LT, carro também completado, 2014 por apenas R$ 63.900. Aqui, além de carros maravilhosos, tem carros diferenciados pra todos os gostos e tem preço que vai caber no seu bolso. É isso aí. Por isso que foco na vida é o quê, Ana? Foca tudo. Vem pra foco. Tchau. Tchau. Tchau.